Música 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 Penseando a praia que não forem participador absoluto, por favor, devolver o papel na mesa de... ...na mesa de chegagem. Para a Pense... E aí Tem que ser umaiana Não correm para o Articulador O que eu sou do mundo Eu sou do mundo Onde eu compro o papel O papel daọnenta É O papel daọnenta O papel daọnenta O papel daọnenta É Aplausos 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 Atenção, W.O. Genildo Carvalho João Paulo de Amorim Verbalza Cássio Rafael W.O. Aplausos 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 Boa! Boa, Boa, Boa! Boa! Can't be out! Boa! Boa! Boa, Boa, Boa! Boa, Boa, Boa! Obrigado. Obrigado.